Bom, porque agora vamos para o nosso desafio da internet. Você tá tenso? Sempre, né? Sempre. Olha aí, Marcos! Olha aí, Marcos! Sempre, sempre. Vamos ver, gente, o desafio da internet? Lembrando, o desafio, a gente não sabe se a receita dá certo, por isso que é desafio. O que é isso? Eu fui tirar as coisas que estavam chuchas. Ah, bom, é um morango diferente. Você vai ver na hora que cortar, pelo menos olhando assim, parece que essa massinha fica crocante, né, Marcos? Parece. Parece? Parece. Ó, e dentro tem um morango, um chocolate e a massinha. Ai, eu tô doida pra dizer se isso tem, é bom. Mas eu acho que não vai dar certo, né? Esse experimento novo do Marcos, infelizmente, não dará certo. Eu até faço torcida pra você. É, eu percebo. Você tá aqui novo e tá... Um incentivo nesse momento é tudo. Obrigada. De coração, eu percebo. Relaxa. Eu tô super tranquilo. Vamos ter esse tranquilo. Tá bom. Gente, vamos ver o vídeo que mostra os ingredientes pra gente poder começar a fazer. Lembrar que a gente não sabe se dá certo, portanto não tem os ingredientes pra te passar. A gente vai vendo o vídeo, Marcos vai fazendo e depois a gente passa a receita, fechou? Então vamos lá, vamos ver o vídeo? Ó lá, e o chocolate... Raspas. Raspas. É pra derreter? 200 gramas de chocolate. Aqui já. Vou colocando no micro noz pra você. Obrigado, Katia. Chocolate meio amargo. Um minutinho, vou derretendo. 300 gramas de chocolate meio amargo picado. Nossa, até aqui já tá ótimo. Nossa, tá chuva aí pro chocolate meio... Hum... Faltou só minha boca ali embaixo. Ai... Vamos ver o outro ingrediente que vai... Chega a manteiga derrete. Travou? Ah, travou. É a máquina. Ah, agora soltou. Ó lá, derreteu o chocolate. Uma colher de sopa de óleo de coco, que depois a gente vai misturar no chocolate, tá? Ele tá lá derretendinho. Aí, mexe bem, óleo de coco com chocolate. Aí, tira. 300 gramas de morango. Ah, o morango você espeta e banha no chocolate. Exatamente. Mas é uma coisa igual a gente fez no bolo ontem. Sim, tipo do fondue, de espetar. Exatamente. Aí, espeta. Então, essa parte vai dar certo, que já fez ontem. Mirou. Aí... Aí, para um pouquinho só. Vamos de novo, do começo. O chocolate aqui já derreteu. Deixa eu ver. Aí, a gente vai fazendo por partes. Espera aí. Eu acho que vai precisar de mais um pouquinho para derreter. Palma, palma. Não criamos cânico. É, o chocolate meio amargo, ele demora um pouquinho mais para derreter, né? Quer pôr o óleo de coco uma colherinha já? Melhor a gente seguir igualzinho, viu? Porque se não dá certo, vamos dizer que é porque a gente pôs na hora errada. Vamos falar que tá culpa. Já tô galejada. Será que dá certo? Não tá muito quente? Eu coloquei, eu diminuí a temperatura aqui, senão vai queimar na hora que a gente colocar. Vamos lá. Você acha que dá certo fazer? Eles fizeram o desafio com o morango, mas dá certo fazer com... Você trouxe uva, banana, tudo? Não, tinha algumas frutas lá. Eu trouxe para ilustrar, mas assim, teoricamente, ele vai pedir, eu não quero denunciar o vídeo, que tem um tempinho de refrigeração, até de freezer, para ficar na hora que entrar na gordura. Se a gente colocar, de repente, a fruta in natura, pode ser que desmanche tudo. Ah, não, sim, sim, mas fazendo só fazer do mesmo jeito que diz o vídeo, mas substituindo a fruta. Ah, sim, só substituir a fruta, eu paro. Eu acho que sim, acho que rola. Ó, derreteu agora. Vamos lá? Derreteu o chocolate. Dá uma afinadinha. Enquanto eu vou mexendo aqui, vamos voltar ao vídeo? Raspas, 300 miligramas, gramas, né? Vamos ao vídeo. Aí, ó, chocolate derretidinho, agora o... Um pouquinho de óleo de coco. Óleo de coco. Ele dá uma afinadinha, né? Ah, ele dá uma afinadinha? Sim, ele deixa um pouco mais líquido. É uma colher de sopa. Acho que é só um pouco, né? Essa só é de chá. É que eu fico com tanto medo dessas medidas deles. Ah, não, é que como é desafio, a gente tem pó tudo igual. Se der errado, a culpa foi da receita, não foi nossa, não. Ó, a cocute vai dar errado, Marcos Nima, o nome dele, chefe Marcos Nima, tá? Obrigado, meu amigo. Me dando uma coisa, né? Obrigado, meu irmão. Ah, tá, estamos aqui juntos pra te ajudar. Aí, próxima fase, vamos ver. Teoricamente, a gente vai dar... 300 gramas de morango que nós vamos banhar. É, já posso ir, tá? Deixa eu acompanhar o vídeo, porque da outra vez eu atropelei o vídeo, lembra? É, eu lembro. Então, vamos lá, ó. Agora, banho chocolate. É assim, tá bem bonito. Morango de chocolate, assim já tá bom. Teoricamente, a gente vai pegar desse jeito, vai fazer mais que um, que vai levar. Vamos lá? Deixa eu ver. Ah, e leva pra geladeira. Vamos pôr na geladeira. Aí, Marcos já adiantou esse processo pra gente ficar parado aqui esperando secar o chocolate, porque o chocolate tem que estar sequinho pra gente poder continuar. Agora a Cátia pira. Ah, que delícia. É muito da hora. Segura antes que eu pegue um. Aí, já ficou sequinho? Já. Pode continuar o vídeo, né? Opa, a Cátia escapou, não tem problema. Então, vamos ver. Olha lá, uma xícara de farinha de trigo, tá aí. Aí, um ovo. One egg. Já misturou o ovo junto, tá? Aí, vamos ver. O que que ela vai fazer? Uma xícara de leite. One xícara de leite. Não parece, não? Eu acho, né? Mas uma massa bem, uma mistura bem básica, né, Cátia? A de bolha de chuva também é parecida, né? Também é parecida. Mas a proporção é pouca de ovo, né? É verdade. Um ovinho só. Eu achei também, é. Né? Olhando assim. E parece que a sua tá ficando mais seca, né? Eu achei a dela. Eu sei que eu ia falar dele, tá mais seca. Será que ela passou a medida errada, essa pessoa? Será que a tua xícara era maior que a dela? Nesse sentido aí, mesmo sendo o desafio, fui bem criterioso. Mas na medida... É que às vezes a xícara dos Estados Unidos... Não, mas não é isso. Se usa a xícara medida. Ah... Porque hoje em dia a xícara... Nossa, tá dura, é? Se eu fosse fazer, Cátia... Não, mas não pode mudar. Tem que fazer igual. Exatamente. Desafio é desafio. Eu acho que vai dar ruim, hein? Olha lá. Eu vou começar o moranguinho. Eu só tô aqui matuscando o seguinte. Como que você vai conseguir pegar agora esse chocolate com morango? E enfiar nessa massa? Ó. Ficou um pouco... Tá medido direitinho, hein? Com certeza, Cátia. Essa fui eu que me di. Essa aí eu assumo o erro. Não, mas não foi o seu erro. A receita não é a sua. É, não. É na internet. Mas será que é desafio? Da medida. Podemos, de repente, pegar essa massa e fritar sua massa depois? Podemos dar continuidade à receita, porque desafio é isso. É verdade. Só a gente cria a nossa. Aí vamos ver o resto. Vamos ver. Aí, olha, o dela ficou líquida. Então. Deve ser essa medida americana. Mas, gente, a gente não pode mudar a receita, senão não é desafio. É verdade. Se a gente colocar mais leite, a gente pode ver se deu certo. Primeiro deu errado, aí a gente põe mais leite, mas aí o desafio na receita dela já não deu certo. Senão a gente muda tudo. A gente usou as medidas de xícara, exatamente as que a gente usa aqui no programa todo santo dia. Então vamos pegar um, vamos passar. Se não der certo, aí a gente já faz. Não dá certo. Aí a gente põe um pouco de leite e a gente vê se aí funciona. Tá bom. Ó lá. Não dá certo. Ah, tá perfeito. Tá um morro. Tá igualzinho. Agora vamos pôr. Não deu certo nessa quantidade. Vamos ver quanto mais de... Qualquer coincidência não é... Vamos ver, então, quanto mais de leite a gente vai ter que pôr pra dar certo. Tem leite aí? Deixa eu ver. Não, menino, não põe mais. Já viu que deu errado. Ô, Jesusinho. Desculpa, não. Acho que a gente colocou a quantidade certinha. Robertinho! Ah, já desceu? Obrigada. Tá, vamos mudar a massa e colocar um pouquinho mais de leite. Vamos pôr mais de leite. Se botar água, dá ruim? Ah, eu acho que diz ruim. Não vamos mexer porque tá quieto. Olha como ficou grossa. Então, Jesus, parece... Ai, que grossa você, Massa. Olha isso. Sabe o que parece? O bolinho de chuva. Enquanto o Robertinho vem, vamos fritar um pouco. É isso que eu sugeri. Podia botar uma sucrinha, né? Tem pra polvilhar depois em cima. Mas não vou misturar a massa agora, né? Quer colar pra você fazer a bolinha? É que... Desafio já era, né, galera? É, o desafio por hora não deu certo. Vamos ver se a gente colocando um pouquinho mais. Que delícia, cara. Que azureia. Vamos ver se só assim vai dar certo. Vamos ver. Eu boto fé que o Marcos vai fazer um bolinho de chuva pra gente... Não, de bolinho de chuva eu acho que vai ficar bom. E cadê aquele açucrinho e canela, né? Tem canela? Só quero... Não, Mãe Miro, na pauta tá o leite. Pode colocar de mirar, né? Sossega, Miro. Tá bom, Mãezinha. Tia, tá difícil hoje. Eu tô até rodando a ficha. Roda. Vamos ver a sequência. O formato ficou de bolinho de chuva. De bolinho vai ficar bom. Deixa ele aí. Agora, vamos ter que colocar mais leite? Eu acho que o Roberto foi comprar lá no mercado aqui perto. É que a cozinha agora é longe, se o seu... 10 quilômetros. Tá lá embaixo. Vamos ver. Tá sem trânsito, a pandemia tá... Tá caripando, Marcos! Ah, obrigada, Robertinho! Robertinho é um anjo. Sabe o que precisa fazer, Robertinho? Ô, Marcos, na verdade, obrigado, Robertinho. Pelas atitudes, né? Obrigada. Por hora, acho que não. Obrigada. Precisa deixar umas coisinhas extras aí na geladeira. Ó, a massinha, na medida que deu lá no vídeo, fica esse bolinho aqui. Vai precisar de mais leite, Roberto. Já tem leite aí. Vamos ver se de bolinho... Ah, não, gente, ficou horrível. Olha, ele nem bolinho pressa, ó. Não. Ficou cru. Corta pra mim, corta pra mim. Ó, nem de bolinho dá certo, porque ele ficou cru. Não deu certo. Agora, vamos ver, pondo mais leite e mudando a receita, se vai dar certo. É que o dela ficou tipo um chocolate branco, né? Não, o dela parece, parece massinha de panqueca, ficou bem líquida. Tem lezinho também, né? Olha lá. É quase isso. Eu não tô botando muito. Não, eu acho que numa colher ficava melhor. O que você acha, Cata? Eu acho, porque metade da massa tá aí, quando você acabar, vai soltar o outro. Metade da massa virou uma papa. Por isso que esse desafio é bom. Porque assim a gente já vê se dá certo, se não dá certo, a gente não faz essa sujeira em casa. Não, imagina ela gastando dinheiro comprando essa receita e não dá certo. Pelo menos a gente avisa, não compra. É. Ó, enquanto o Marcos me sentiu o leite aí, vou mostrar como o vídeo demonstra que fica no final. Por isso que a gente fala assim, gente, olha essa delícia. Porque fica uma massinha no vídeo. Solta o vídeo, gente. Nossa Senhora. Ó, a massinha dele melhorou, hein? Ó, vai mais leite ainda. Tá vendo aí, ó? Massinha, chocolate, morango. Assim teria que ficar. A gente já viu que seguindo as quantidades da receita, fica uma massa dura. Será que fica uma massa tipo churro? E agora, Cata? Deixa eu ver. Agora deu. Você colocou mais meia xícara, né? Mais meia xícara de leite, praticamente. Então. Agora bota 100, agora bota 100. Então, agora vamos ver. Agora, oremos. O que eu digo? Márcio, vai dar tudo certo. Levanta pra gente ver se ficou fluidificadinho, assim, igual. Mais líquido. Ah, ficou. Parece. Melhorou, né? Melhorou. Vamos lá. Agora o oremos sai de palito. Obrigado, Miro. É justamente que eu tô com medo aqui. Obrigado, obrigado. Se sair, a gente peça ele de novo, menino. A deles tá mais amarelinha, tá vendo? Mas é porque o ovo deles é mais amarelo. Mas, por de cuidado. Ai, meu Deus, fugam. Agora sim, hein? Eu cuido aqui, vai fazendo mais. É porque a gente quer comer nós tudo. É, porque a gente vai ver se tá certo. Ui. E aí... Tá girando? É que tem um probleminha. Se girar, ele cai do palito. Ai, gente, esse negócio, essa distância, a gente parece que se sente amarrado. Não é uma coisa, é outra. Olha, mas parece que... Gente, não dá pra rodar que o morango solta. Então já não dá certo essa parte. Pode pôr essa receita, acho que não rolou. Gente, essa receita é meio trabalhosa. Eu diria... Eu ficaria só no morango com chocolate. Ela tem que ser bem gostosa pra valer a pena. Porque você não consegue no vídeo... Por isso que é legal a gente fazer esse desafio. Porque, ó... Se a gente roda, esse aqui vai. O outro não dava pra rodar, não. Se a gente vai assistir um vídeo e fala assim... Ai, que delícia. Olha como fica maravilhoso. E aí a gente faz um dar certo em casa. A gente acha que é a gente que não sabe fazer o trem, né? E aí, pensa, a panela é muito funda, né? Aí, aconteceu, ó. Olha lá. Deixa acontecer. Não, peraí. Piro. Cega, menino. E outra coisa, ele não fica tão bonito quanto o deles, que fica certinho. Ah, mas deve estar gostoso. Sim, eu disse bonito. Nem tudo que é belo... É gostoso, eu acho que vai ficar. Mas não fica bonito, porque o dela, você viu? O que eles fizeram? Ele fica todo perfeito no formato do morango. É o exemplo do Marcos. Ele é um talentoso, mas é feio. Nem tudo... Nossa. Obrigado, ganhei o fim de semana, Mira. Nada mais. Eu também te amo. Eu acho que você não devia... Ele não devia nem comer essa delicinha. Bom, vamos tirar isso aqui. Olha, era um pra mim, um pra você. Mas eu acho que hoje você não tá nem merecendinho, né? Ah, Cássia. Mereceu pior agora. Meu nome não é Cássia. Cássia quis. Cássia não quis. Eu não quis. Mas aqui, olha o seu. Eu acho que ninguém vai ter ele. Olha, esse desafio... Vamos ver se vai ficar gostosão. Olha. Vamos ver se vale esse trabalhão todo. Vamos ver se vale esse trabalho. Estou sem frato. Atenção. Vou tirar do palito. Não deu. É, o seu caiu palito. Eu vou tentar dar uma murtida igual do vídeo, pra gente ver se esse dente fique igual. É, tá bonito. Ficou parecido. Esse aqui parece que foi só jogado na parede. Mas fica gostoso. É porque ficou meio que não sabe. Mas fica bom. Gostoso. Nota. Vale. Vale. Vale a pena. Será? Vale. Sério. Só que pegar a medida certa do leite. Tem que pôr mais meia xícara de leite. Mas vale a pena. Ainda bem. Porque a responsa é da internet, né, dessa vez. Eu achei que talvez o morango cozinhasse demais e ele fica fresquinho, geladinho, maravilhoso. Eu acho que é o lance do freezer, né, Ká? É, pode ser. Exatamente. E ele não puxa gordura. Então não fica gorduroso. Eu achei que olhando assim ficou com cara de estar bem encharcado. Eu botaria açúcar e canela e faria tipo um churrinho por fora. Nota. Sério? Nota 10. Engraçado, né, Miriam? Você falou tanto, colocou tanto olho gordo e comeu inteiro. Que engraçado, né? Você sempre faz isso. Hum, bom. Ótimo. Eu sou pago pra degustar, né? Daí eu tenho que estar analisando todo o sabor. Você pago pra degustar e eu aqui pra me lascar, né? E mexe também. Na hora do desabril, eu tenho isso. Minhas papilas degustativas são muito apuradas. Mas ficou muito bom. Ficou, vale a pena fazer. Vale a pena, gente. E com banana deve ficar bom também. Eu não sei, sabe por quê? Será que a banana não vai escurecer? Eu acho. E a uva? A uva, sim. A uva, eu acho que fica bom. Mas aí na uva tem que colocar mais que um, né? Oi? Na uva, com um só, muito pequenininho. Ah, foi umas duas, três, né? Umas duas ou três. Umas duas ou três. Obrigado.